e aí meus amigos vamos aqui trazer mais uma gameplay no fórmula 1 23 hoje com nosso oitavo vídeo né o oitavo episódio do breakpoint 2 o modo história do jogo a gente já deu aqui tudo que tinha pra ler é ao final do capítulo do grande prêmio da inglaterra aí a gente pode avançar eu não gostava do ele nem um pouco achei que foi imaturo sobre o incidente em baco parecia incapaz de superar e era agressivo nas pistas e o paddock sabia que ele não tava feliz na corner sport que ele pensava ser bom para aqui ele tinha problemas de comportamento é muito complicado e eu te falei eles não precisam saber disso bom a decisão é sua claro mas acontece que eu não gosto de mentiras falamos disso depois pode ser que tal sermos breves ou que tal darmos um pouco de tempo ao caso não tava programado tá ocupado demais pra nós desembucha casper por favor podemos começar sim o edem tem uma reunião marcada na mercedes chega já cansei ok é disso é disso que precisamos falar precisa acabar entenderam se não nos unirmos agora se a gente não se unir aí já era espera o que isso significa andrew se a gente não acabar em pelo menos quinto lugar a bater global vai sair e não vamos encontrar outro financiador não agora espera o que casper sim é verdade bom então acabou para gente andrew e estamos acabados perfeito o meu pai me traz para conner sport logo depois ameaça fechar a equipe porque ele faria isso ele é assim ou vamos então no cenário grande prêmio da áustria isso é esse é um dos capítulos que eu vi em vídeo de outros canais do youtube com previsão de chuva no grande prêmio da áustria com o esporte espera que a aposta de uma parada dos boxes precoce de frutos para cáli então agora o edem jackson ea carne maia sabem que se a conosco pode não terminar no quinto lugar entre os construtores a o pai da carne vai acabar com o dinheiro da equipe o ok galho já sei o que você está pensando sim estamos assumindo risco mas a previsão é de mais chuva e nós somos os primeiros a trocar então vamos tirar proveito disso agora tá bom força e vamos lá ó é a gente tá aí tá começando a chover olha só e a pônei só disparou a carne maia em conta disso já estava completamente cedo agora tá começando a chover vamos usar o botão de Ultrapassagem e queimar parte da energia. O Endem está vindo para a parada dele. Beleza. O objetivo é só vencer a Alfa Romeo e Alpino. Ok, os oficiais da prova agora desligaram o DRS. DRS nativo agora. Normalmente a gente vai andar com chuva por aqui. O Breakpoint. Fazer praticamente a metade do Grande Primo da Áustria. Fazer a metade com chuva. Eu espero que o pneu não sobreaqueça. Que chovendo aqui na Áustria. Quer ficar de olho nisso aqui. Eu sofri bastante no modo carreira. E no modo Maiti. Tem o último carro a parar. Tem o último carro a parar. Superar o Zul e o Bottas. Acho que o Bottas que é o pinto colocado. Seu amigo metiu o Kamikaze ali no Alonso e ele acertou. Também tinha a gente não batido. Mas já tem aqui uma álcool meu. A do Zul. Pra passar. Esperamos que essa chuva pare dentro de 5 minutos. Eita. Já vai parar de chover. Então a gente vai passar por pneu slick de novo. Aparentemente é isso né. Ele acabou de ser superado pelo carro da Redbook. Provavelmente deve ser o Pérez. Pelo menos aqui no Breakpoint eu não estou sofrendo com aquele aquecimento de pneus que eu tive. No modo Maiti. E no modo Carreira. Eu vou deixar ali o Pérez do Masutron. Eu vou inventar aqui na minha frente. Então eu estou a 2 segundos e meio do Bottas. E a 4 do Vestap. Com o objetivo mínimo. E o bônus né. Então o objetivo máximo. A quantidade de água na pista está diminuindo. Acho que ainda estamos com os pneus certos por enquanto. Está indo para cima do Stroll. Passou. Agora. Agora a caça é o Stroll que vem na 5ª posição. Distância para o carro da frente. 2.3 segundos. A condição dos pneus ainda está boa. E para de chover. Mas e aí. Vai dar para parar para a gente colocar um stick? Dá dúvida. Tem combustível para cerca de 5 voltas. E aí. Oi. Passamos o Stroll. Busca para pegar um pod né. Está perto do Vestapen. Vai chegando no Norris. 4 voltas para terminar a corrida. A situação dos pneus está interessante. Mas acho que é melhor continuarmos com o que temos agora. Já parou de chover mas faltando 3 voltas para acabar com a corrida praticamente. E o único que a pista seque agora é muito pouco tempo para fazer uma recuperação. Está perto do Vestapen. Chegado no Verstappen, dá para chegar no Lando Nóvis e no Leflé. O Verstappen aceitou a minha manobra. O DRS foi ativado, o DRS agora está ligado. Opa, o DRS foi ativado. Bora. Eu estou percebendo que o Leflé está chegando no Ferris. O DRS foi ativado. Eu estou percebendo que o Leflé está chegando no Ferris. E aí, dá para ganhar? Será que dá para a gente ganhar? Agora a pista não está completamente seca, mas ela está úmida. A última volta começou. Última volta. Vamos lá, dá para chegar no Ferris e passar. Vamos lá, vamos lá, vamos fazer a história com uma mulher ganhando uma corrida de Fórmula 1. Meus parabéns, Kali. Se continuar assim, você talvez prove que eu estava errado. Kali Davidoff? Na hora, dissemos que parecia cedo demais, mas a Conner Sport tomou a decisão. A Mayer parou no pit e a troca para pneus de chuva antes dos demais mudou o cenário. É preciso tomar boas decisões e nem todo mundo acertou hoje. É ótimo ver a Conner Sport arriscando assim. Corrida maravilhosa da Mayer. A Conner Sport vai precisar fazer coisas diferentes para melhorar em relação à temporada anterior. Acertaram o tempo hoje e a Mayer segue impressionando. É, consegui ganhar uma corrida. Primeira vez que eu ganho um cenário. Os pilotos do pódio parecem incrivelmente felizes enquanto seguem para o pódio nessa, que foi uma vitória muito merecida por eles. Olha lá, agora consegui ganhar com os três pilotos, né? Consegui ganhar uma corrida com o Devon Butler. Ganhei uma com o Aiden Jackson. Agora ganho uma corrida com a Kali Maier. Sendo que essa com a Kali Maier é um cenário, né? Com o Aiden Jackson e o Devon Butler eu ganhei. Uma corrida de 25%. Tá aí o Leclerc. O macacão que a Ferrari usou em Monza, né? Junto com a pintura. Que vão ficar aqui no jogo por tempo limitado. A sorte favorece a ousadia. A troca antecipada de pneus garante a vantagem à Kali sobre a competição no meio do pelotão. E traz bons resultados para a Cono Sport no Red Bull Ring. Kali, bela corrida. Como assim provar que estava errado? Só estava tentando te parabenizar, só isso. Provar que estava errado sobre o que, exatamente? Não quis dizer nada com isso. Apenas dizer muito bem. Mas me fazendo lembrar que você mal acredita em mim. Você é impossível! Mas sério, bela corrida. Você disse que manteria ele longe de mim. Eu vou falar com ele. Como ele se meteu na comunicação? Eu não sabia, ele só entrou. É, ele vai fazer o que quer até alguém impedir ele. Eu vou falar com ele. Mas você conseguiu um ótimo resultado hoje. Vamos deixar o seu pai pra lá, beleza? Sim. Ótimo. Pelo jeito, ele já encontrou outro pra cochichar. E aí, o que que o David Doff tá conversando com o Aiden Jackson? Deixa eu ver se vai vir alguma ligação. Ah, sempre tem. Casper? Olha, eu adotei medidas pra restringir o acesso ao rádio da equipe. Obrigada. O seu pai convenceu o Jeff, dizendo que ele não pode proibir o dono da equipe de usar o rádio e blá blá blá. É, o Jeff é bastante influenciável, às vezes. Mas você precisa aprender a tolerar o David Doff. Ele vai estar nesse evento de imprensa mais tarde. Ah, é? E o que aconteceu com ele? Farei tudo o que puder pra manter ele longe de você. Administrar uma equipe é assim. Mas isso foi escolha sua, certo? Você decidiu isso? Eu tenho que agradar muitas pessoas. Não é fácil. Pelo jeito, algumas são mais importantes que outras. Tô fazendo o que eu posso, Kali. Olha, eu tenho que ir. Até mais tarde. Opa, outra ligação. Mãe. Kali, acabei de ver sua mensagem. Provar que estava errado? Ele me tira do sério, mãe. Eu sei que eu não deveria, mas é impossível. David Doff e seus joguinhos. Diga alguma coisa pra ele, Kali. Não deixe o barato. Eu já falei com ele. E? Disse que não era nada demais. E que fiz boa corrida hoje. Inacreditável. O que você esperava? Uma desculpa? Eu não sei o que fazer. Continue pilotando, Kali. É o que você pode fazer. O resto é a dor do barato. Quem dera fosse tão simples. Verdade. Não queria estar na sua pele, querida. Depois a gente se fala. Tchau, mãe. Enfim, vamos ler aqui as notícias. O David Doff deu uma entrevista sobre a Cornel Sports. Ele fala que não interfere no comando da equipe. Deixa claro, ele não interferiu na mudança de rumo da equipe, mesmo contratando a própria filha. Falando que a ideia foi do Arkman. Acredito ou não, era ele que estava tentando me convencer. A Cornel Sports se empreitou duas temporadas na Fórmula 1. David Doff nega, não nega as dificuldades da nova equipe. Ninguém vai se chocar se eu disser que é muito difícil. Ninguém tem pena da nova equipe no grid. Ninguém nos dá amizade. Aí tem aqui o futuro da Cornel Sports, um outro artigo. Comparando a Cornel Sports com a Manu. Não sei se vocês lembram da Manu. A Caterham e a H-RT, que é a Espanha, né? Aquela equipe onde o Bruno Senna correu em 2010. Aí já está rolando até um burburinho. De que a Cornel Sports não pode ter um futuro tão longo assim na Fórmula 1. Aí o artigo termina. As equipes Manu, Caterham e H-RT entraram em processo de insolvência quando deixaram o esporte. E todos tinham dívidas enormes para pagar. Olha isso. E aqui o Lucão, o Lucas Webber, com o seu artigo, falando um pouco da curva Niquilauta, lá no Red Bull Ring. Vamos ler aqui o Finge da Kali Maier. A Cornel Sports foi a única equipe que calculou perfeitamente a estratégia dos pneus. Quem esperava por essa? Fiquei mal por duvidar demais. Foi o desempenho de uma futura campeã mundial. Não vamos perder a Cornel Sports, não é? Eles estão indo muito bem nessa temporada, apesar de tudo. Não imagino uma equipe como essa que está sofrendo para achar investimentos ou até alguém que a cumpre. As melhores são na chuva. Vamos. Silverson 2008, desempenho excelente do Hamilton. Canadá 2011, um lugar no meu coração. O fã ali do Eden Jackson tem lembranças do Jason Butler dessa corrida. Senna, dominando em Donington, em 1993. A verdadeira aula. Quer saber, a Kali nem é tão ruim assim. Ainda acho que não vamos vê-la na próxima temporada. Queime a minha língua Kali. Uma vitória incrível para a Kali Maier. O futuro da Cornel Sports parece brilhante. Admito que achei que tivesse tomado a decisão errada. Mas parabéns para a Cornel Sports. Aqui o David Croft, narrador. Informações pré-corridas eram conflitantes, mas a chuva veio com tudo. Hoje em Spielberg. Aí o outro fã ali falando que adora a chuva. A última entrevista do David Hoff Butler. Diz que teve que ser convencido a contratar a própria filha. Ninguém acredita, né? Ninguém está comprando essa história. Eu não acredito em uma palavra que sai da boca desse homem. Aqui os e-mails. Aqui a gerente de operações. Sobre o novo protocolo de rádio, né? Aqui a assessora de imprensa. Falando que a imprensa e as redes sociais estão especulando sobre a situação financeira da equipe. É melhor não falar nada, né? Aqui o mecânico-chefe. Parabéns a todo mundo pela estratégia. Fomos a melhor equipe hoje no quesito de tomada de decisões e escolhas nos momentos certos. E o lembrete tem aqui, né? A coletiva. Parece que o David Hoff vai estar lá. Pós o grande prêmio da Áustria. Aí se passa um mês e vamos para a Monza. Legal, né? Que também no Breakpoint 2. Eu vou ter a oportunidade de passar por aqui com a Ferrari usando a sua pintura especial de Monza. Aí foi um lado bom, né? De eu ter demorado para comprar o jogo. Enquanto o grid parte para a Monza, divisões na equipe continuam atormentando a cor no esporte. E aí, chefe? Tem um minuto? Ouvimos relatos de uma briga no boxe e achamos melhor contar para você. A Kali ouviu alguém do boxe falar mal dela e comprou briga. A pessoa chama a Kali de privilegiada e intocável. E diz que ela nunca vai ser nada na Fórmula 1 porque não entende como o esporte pode ser implacável. Vamos disciplinar. Que decisão difícil, hein? Para o Casper Arkema. Então... Vamos ler aqui as notícias. Trackside. Opa. E agora, do nada? Ele está aqui. Não se preocupa, Andrew. A gente cuida do homem. Que arrependimento de estar nessa com ele. Você tem uma equipe de Fórmula 1. Por enquanto. Ele só quer que dê certo. Nem sempre parece, Cas. A gente se vê na reunião. É. Se lembram do começo do vídeo? Que a Kali fala aqui... Opa. Outra ligação. O meu pai está vindo para cá? Sim, está. Pensei que não vinha esse fim de semana. Nós também. Escuta, eu fiquei sabendo o que rolou no box. Ah, não se preocupe. O clima esquentou um pouco, mas está tudo bem. Não vou tolerar esse tipo de comportamento na equipe. Eu vou conversar com ele. Ah, isso é necessário? Ele não pode sair falando assim com quem pilota. Bom, você é quem manda. Tá. A gente se vê na reunião. Até logo. É, a Kali também já está um pouquinho mais calma depois da confusão. Aí, tem aqui, ó. Uma satisfação em anunciar que após uma temporada exausta, exaustiva, Aiden Jackson concordou em falar conosco. Para ser sincero, tem sido difícil. Ele falando, a Conexfote está dando duro. Eu também, mas às vezes as coisas não dão certo. Jackson tem tido problemas na Conexfote. O carro da última temporada com o Devil Butler. E agora com a Kali Maia. Ele está feliz na equipe. Ele foge da pergunta. A questão não é minha felicidade. Somos profissionais e temos um trabalho a fazer. Muito bem, a Conexfote tem sim um trabalho a fazer. Mas os pilotos que estão felizes com a equipe atual, raramente se esquivam de desejos. E aí, tem aqui uma rixa familiar. E resumindo um pouquinho, né? Um pouco da briga do David Doff com a sua filha, a Kali Maia. Aí tem um artigo aqui sobre Monza. Vamos ler aqui o que o pessoal espera de Monza. Acabei de ler o artigo do Sportlight sobre a Conexfote. Maia tem problemas séries com o pai. Só fui saber agora. A equipe tem problemas fora da Fórmula 1. Um drama sério rolando na Conexfote. Eden Jackson está querendo deixar a Conexfote. Leio a minha última entrevista para o Trackside. Para o perfil Trackside. Surpresa nenhuma se ele quiser. Faz tempo que ele não parece estar feliz. Na verdade, ele deveria agradecer por ter uma vaga. Um dos pilotos mais decepcionantes do Grit. Pergunta séria. Jackson se deu bem alguma vez com algum companheiro de equipe? Uma hora você tem que olhar no espelho e se perguntar. O problema sou eu? Perguntado para o Randall Conexfote se ele se arrepende de ter entrado na Fórmula 1. Achei que quem perguntou acabou se encolhendo em algum canto após a resposta apaixonada de Conexfote. Adoro o Conexfote. Ele é sincero e claramente ama demais a equipe. E o Sportxfote a pergunta foi feita para irritá-lo. Claramente. Não é que a equipe precisa agora, certo? A Arquema tem que cuidar dos pilotos e agora seu chefe também está ganhando as manchetes. Gasly 2020, Ricardo 2021. Será que teremos outra surpresa no pódio hoje? O Antônio e Davidson ali. Se o Aiden Jackson sair, quem é que vai substituir ele na Conexfote? A Maxima, ele perguntando. O fã do Caspi Arquema quer que ele largue a chefia da equipe e volte para o volante. Olha, isso aí pode ser um spoiler, hein? Quem sabe se tiver um breakpoint no Fórmula 1 2024 ou no jogo de 2025. Se tiver um breakpoint 3, vai que o Lucas Werbe ou o Lucão resolve voltar da aposentadoria. Já é a segunda ou terceira vez que eu vejo isso aqui, hein? Aí pode estar algum spoiler de um possível breakpoint 3, quem sabe com o Lucão desistindo da aposentadoria e voltando a correr. Aí o fã do Caspi Arquema falando para aceitar que dói menos. Vamos falar a verdade, não é que como se a Ponexfote fosse a única equipe com dramas no momento. Mas o outro fã refuta. Mas o que é o melhor drama da Fórmula 1 no momento. Aí tem um artigo ali sobre as melhores corridas em Monza. A Linda Clifton, a gerente de operações. Então sabemos que o David Oph vai vir para a corrida. Mudança de plano, ele quer saber sobre as novidades do carro. Então ele está zanzando pelo box. Aqui o mecânico-chefe falando sobre a discussão entre a Kali e o Enden. Alguns dizem que o Enden não está correspondendo. Outras pessoas respondem que é por conta da Kali ser a clara prioridade. A atmosfera não é boa. Aí o Phil elevou um pouquinho o tom da equipe. Isso para prestar atenção no linguajar do trabalho. E também ressaltou essas opiniões em particular. Então o Phil Peggett, que é o mecânico-chefe, está tentando acalmar as coisas dentro do box. Aqui a assessora de imprensa falando do artigo que saiu. Com pesar que foi um desastre para nós, eles perceberam os problemas entre a Kali e o David Oph. Focaram nisso quase a matéria inteira. Não precisam sair. Falei com a Kali para perguntar se ela poderia colocar bônus quentes em tudo isso, enquanto a mídia toca no assunto. Pode dar uma olhada nisto, por favor? Andrew foi encurralado por alguém da imprensa ao sair do hotel hoje de manhã, diante da situação difícil que vivemos. E da conhecida, a paixadeira Andrew, quando a pessoa lhe perguntou se ele se de repente tem entrado na Fórmula 1, ele estourou e deu uma resposta no mínimo dura. Talvez a gente tenha que administrar os estragos, ou fazer nada. O Andrew cuida disso sozinho. Todo o resto tá legal. É só a asa traseira mesmo. Eu não quero perder mais pressão aerodinâmica. Ok, a decisão é sua. Vamos consultar o clima de novo daqui a uma hora. Oi, oi! Sentiram a saudade? Oi, irmãzinha. Oi, Dev. Jackson. Devon. Tudo bem, Devon? Eu tô animado. Animado por estar no circo de novo. Mas finjam que eu não tô aqui e continuem. Como no circo? Ah, você sabe. É como chamam o ambiente da Fórmula 1. No circo como? Vamos descobrir. Vamos descobrir. E o que o Andrew acha disso? Ele vai aceitar, Casper. Fica tranquilo. Gostaram de te ver? Todo mundo fica feliz em me ver. E qual era a sua nova função? Eu acho que pode me chamar de representante. É. Eu adoro representar. Meu pai queria que eu tratasse com as pessoas pra manter o moral alto, dar conselhos amistosos, esse tipo de coisa. Mas foi difícil. É. O ego do Aiden seguia grande. Ele ainda pensava que era bom demais pra equipe. Não ouvia os conselhos do Casper e isso era um problema. E o Andrew tava preocupado com o futuro da equipe. Meu pai tava no cangote dele. E a Kali, bom, vamos dizer que ela não tava interessada nos meus conselhos. Então foi tudo uma bagunça. Eu tô falando sério. Eu tinha acabado de sair. E depois de sua aposentadoria repentina, Devon Butler volta agora na função de conselheiro da Conor Esportes. Com o retorno do irmão que prometeu chacoalhar, já estremecido com o Esportes, Kali se concentra na corrida e na batalha, continuando com seu companheiro de equipe, Aiden Jackson. Os colegas de equipe da Conor Esportes não estão se ajudando aqui. Eles estão muito próximos. É sério? Qual é o problema do Aiden? Alguém pode dizer pra ele sair fora? Ok, Kali, ele sabe. Não parece. É, parece que o Jackson quer ultrapassar. Mas a Maia não está deixando. Vai em direção à curva grande. Ele está na briga, mas está apertado, muito apertado. E a asa dianteira da Maia sai voando. Eita, o que aconteceu, Aiden Jackson? Nenhuma novidade na Conor Esportes. Sim, esta corrida é crucial para eles. Parece que essa gente nunca consegue cooperar. Cruz Box, Kali, por favor. Vamos trocar a asa. Tá brincando. E tire essa volta, ok? E tire essa volta. Tá, entendido. E outra vez em batida entre os companheiros de equipe. Mário Fox, troque a sua asa dianteira. Dá pra ver que o Aiden Jackson está frustradíssimo. Que está nessa situação da Conor Esportes. Olha o truque que eu vou fazer, ó. Aí, ó. Tem que fazer esse truque aqui, ó. Que em Monza é difícil de acertar o limitador do Pitch. Pronto. Aí a gente vem aqui, desliga a ajuda do Pitch. Vai ser aí seis voltas para fazer aqui em Monza. Pelo menos um pouquinho de pneu macio. Tem que trocar a asa. Olha o Logan Sargent para marcar a ponta. Vai, vai, vai. Trabalho perfeito. Seu e da equipe, colega. Estamos contentes. Então, o objetivo mínimo é... Essa foi nossa última parada. Não temos mais paradas programadas. O objetivo mínimo é marcar pontos e o máximo é terminar a corrida. Na frente do Aiden Jackson. Ainda está frio. Já aqueceu. Ainda temos energia de sobra. Use o botão de ultrapassagem. Eu nem sei se no Breaking Point é ligado àquela opção de temperatura. Até o Stroll, que é o décimo colocado, tem aí seis segundos de vantagem em vários carros. Opa! É o Huckenberg por quem? Bom, acho que eu pego uma asa, morro aí. É o Huckenberg continuou, tá? Opa! Agora o décimo colocado é o Sargent. Ou seja, o Huckenberg está andando bem até aqui no Breaking Point. Queria saber que posição se encontra o Albon. Jogando o Albon na frente da Red Bull. Ainda sei se o Albon é o líder da corrida. 5 voltas de combustível. Atenção para essa distância frente. 2.2 segundos. Ou se o Albon é retardatário. Não posso passar muito o Litch. Aqui é o Wolfon com o Piastro. Consegui passar os dois. O Huckenberg e o Piastro lá na parabólica. Foi a volta mais rápida da corrida até agora. O objetivo mínimo está aqui, ó. Tem que passar o Logan Sargent. Será o ponto do Sargent. Na vida real, o Sargent namorou com os pontos. Melhor dizendo, qual o ponto, né? Depois do incidente do Hamilton e do Piastro. Boa manobra, ótimo trabalho. Agora a gente vai à caça. O objetivo máximo que é terminar a frente do Ending Jetson. Olha, se vi o limite de pista lá na Ascari. Não tomei nenhum tipo de avesso. Só não pode portar a caminha. A distância do companheiro Jetson à sua frente é de 13.5 segundos. Só não posso quebrar a dianteira de novo. Aqui caso o combate é lento de reto. Aqui também. Se não fosse pelo Alonso. Se não fosse pelo Alonso. Essa corrida aqui. É possível para cerca de três voltas. O Monza teria tudo para ser a pior da Aston Martin. Tô tirando a diferença por Ending Jetson rapidinho. Mas, quando eu cruzar a linha de chegada, vão faltar só duas voltas. Mas ele também ficou com algum problema no carro, né? Aí justifica o fato de eu estar tirando muito a diferença para ele. É, tô tirando a diferença muito rapidamente. Olha ele ali. Sete segundos. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Ele deve ter ficado com um dano no carro. Principalmente o Aiden Jetson. Ele teve aí dano no carro. Vamos usar o resto que eu tenho de E.R.S. Quatro segundos. Quatro segundos. Tá bem ali, ó. Tá bem dentro. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Última volta da corrida. Você está aumentando o espaço entre você e o carro de trás em alguns segundos por volta. Desvantagem para o carro da frente. 3.3 segundos. Aí vamos tirar daqui a diferença. Com o Jackson. Com o Jackson. Acho que pela primeira vez não vou... Com o objetivo máximo. Mais uma voltinha dá para pegar o Jackson. É o fim da corrida. Nos vemos no parque fechado. Será que dá para cortar caminho? A Mayer conseguiu se recuperar no final. Mas se isso continuar, a Conner Sport corre o risco de sabotar as próprias chances de um fim de temporada decente. Detesto ver isso. Duas pessoas extremamente talentosas. E o que atrapalha uma a outra são elas próprias. É uma pena. O Jackson segue sendo o agressor. Será pessoal, hein? Vendo de fora, parece que sim. Mas não podem seguir assim. Aí vem os vencedores de hoje. A equipe da Red Bull fez um trabalho fenomenal recentemente. É claro ver que a equipe trabalhou duro. E eles devem se orgulhar da vitória que garantiram hoje. O que deveria ter sido pode na vida real, né? Por Sainz e por Leclerc. Mas não contaram com a recuperação do Pérez. Primeira vez, então, que eu não consigo cumprir com o objetivo máximo. Acho que eu gastei meu RS até demais. Outra corrida agitada hoje para a Conner Sport, Kali. A equipe está sabotando a própria chance de um final decente nessa temporada? Quem tem função de opinar são vocês, Natalie. Não é o meu papel comentar narrativas. Eu prefiro pilotar o carro. Obrigada. Todo mundo está falando sobre o retorno do Devon a Conner Sport hoje. Gostou da volta dele? Nunca diga que eu falei isso. Mas por mim está tudo bem ter o Devon por perto. Ele é a pessoa mais irritante que eu conheço, mas domina o automobilismo como ninguém e vai ser bom ter a sua contribuição. Há rumores de um racha no núcleo da Conner Sport entre você e o seu pai, David Doff. Há alguma verdade nisso? Nem sei o que eu vou responder. A Conner Sport tem muita gente de personalidade forte e é normal que haja divergências. Isso acontece em todas as equipes, né? Eu tenho as minhas opiniões duras e o meu pai as dele. Mas queremos o melhor para a equipe. No passado, você se recusou a reconhecer o papel do seu pai ao obter a sua vaga atual na Conner Sport. Por quê? Tem que acalmar um pouquinho os ânimos, né? E aí encerramos o grande prêmio da Itália. Os companheiros da equipe da Conner Sport continuam a se prejudicar. O Maia e Jackson se meterem em outra disputa na pista. Felizmente, o Kali conseguiu dar a volta para o semi terminar pontuando, mas fica claro para todo mundo que os problemas da Conner Sport não vão desaparecer do dia para a noite. Quer dizer, da noite para o dia. Aí, antes da gente acabar o vídeo, vamos só ler aqui as notícias. Aí tem um ativo ali. Opa, telefone. Vixe, lá vem. Manda bala. Isso é jeito de atender o telefone? Desembocha, mãe. Solta o sermão. Tudo bem, mas foi você que pediu. Eu disse para você tomar cuidado com o que fala para a imprensa sobre o seu pai. Hoje era a oportunidade perfeita, filha, para amenizar tudo. Mas não. Você só reforçou o que andam dizendo sobre você. É como eu me sinto. Ah, larga de ser tão teimosa. Puxou ao pai. Só pode. Ele sempre foi determinado demais e nunca admitia quando errava. O que isso tem a ver, mãe? Tem a ver que ninguém gosta dele. Seja cuidadosa, Kali. É. Obrigada, mãe. Vai lá, Kali. Tchau. E aí, aqui tem um artigo falando outra ligação. Casper. Você lidou bem com a situação Davidoff hoje. Ah, é? Falar sobre personalidades fortes em vez de problemas familiares, que é igual em outras equipes. Foi esperta. Sim. Bom, não sempre me fizeram essa mesma pergunta a vida inteira. Já meio que decorei a resposta. O pessoal de RP que se cuide. Nada. Prefiro continuar pilotando. Bem feito. E de novo, parabéns por contornar o assunto. Eu lamento por ter tido que fazer isso. É, relevante. Pra mim, não. Obrigado, Kali. O Caspi Arkman gostou, né? Da entrevista da Kali. Então, antes de a gente encerrar o vídeo, vamos ler aqui as notícias. Aí, o artigo falando do que aconteceu em Monza com a Conor Sports. O outro artigo pra comentar da volta do Devo Butler. Agora, como conselheiro da equipe. Tá. Era só isso de novo. Aí, vamos ver aqui as redes sociais, né? O feed da Kali Maia. Aquela... Rosana Tennant, que é a repórter da Fórmula 1. Falando que a Kali ficou no sétimo lugar após o incidente com o companheiro de equipe. Impressionante, apesar de tudo. Maia afirma que ainda estaria correndo na Fórmula 1, mesmo sem o envolvimento do pai. Não sei se todos concordam com isso. Não sei se a Conor Sports merece estar aqui na próxima temporada. Estão caindo aos pedaços. Mas vão deixar saudades. Tem gente achando que a Conor Sports não vai correr na próxima temporada. Sétimo lugar para a Kali Maia. Ela não está... Ela não para de trazer pontos para a equipe. Aí, mais um, repercutindo a entrevista. Mereço estar aqui. Difícil de questionar agora. Ela teve uma ótima temporada. Meia temporada, né? Ela entrou na temporada já em andamento. Sinceramente, me sinto muito mal pela Maia. Não importa o que ela diz. Parece que a mídia sempre dá um jeito de colocá-la contra a parede. Concordo. Não surpreende ela ser meio dura nas entrevistas. Considerando que ela tem que aguentar. Mas aí, criticam por causa disso. Na verdade, dois pesos e duas medidas. Tipo, todo mundo achava que o Raikkon era incrível por não ter dado a mínima para a imprensa. Ele não se importava. Mas por algum motivo, todos decidiram que a Maia tem que aguentar tudo de boca fechada. Maia minimiza os problemas familiares. Dizem que a personalidade forte da Cone Sports. Aí, ela tem razão. O bom desempenho de Sainz Eleclerc hoje marcou um final de semana positivo para ferrar a Ferrari. Sem dúvida, a Freire de que você ficará satisfeito. Olha o Lucão aqui. O Lucas Weber no seu Twitter. Ou X, né? No fim das contas, pontos são pontos. E Maia volta para casa em sétimo lugar para ajudar a Cone Sports. O que tem sido inconsistente ultimamente. Olha o oculto aqui. O David Gutta. A direção agressiva de Jackson custou mais pontos para a Maia hoje. A Arquema parecia espantado no pit wall. Agressiva é pouco. É um pouco duro. Foi um acidente de corrida. São pessoas competitivas. Coisas acontecem. Sim, mas parece que não parou de acontecer com essa dupla. Ao que parece, Banta está de volta ao paddock. Com a Cone Sports. E o Antônio Davidson perguntando se a cara deveria estar preocupada. A Cone Sports confirmou que Devon não voltará ao volante este ano. Ele parecia só sorriso nas fotos que eu vi. Não tenho tantas perguntas. Ele voltou para tomar conta das redes sociais da Cone Sports. Olha o Devon bote aqui. Agora como representante. Mas a gente sabe que é conselheiro. Função nova e meio novo a partir de agora. Fale comigo nesse endereço. Sei que pode ser meio estranho trabalhar comigo. Mas o meu conselho para você é tentar não me ver como seu chefe. Sou seu irmão primeiro. Só depois sou seu superior. Entre nós pode me chamar de Devon. Mas por favor se dirija a mim como senhor em público. Parabéns pela corrida de hoje. Se continuar assim talvez você consiga fazer carreira nessa loucura chamada automobilismo. Devon bote então gostou do desempenho da sua irmã. E o Andrew Conner falando que está sem palavras. Se esse piloto profissionalmente na Fórmula 1 é o ganha-pão de vocês. Centenas de pessoas nessa equipe se dedicam para cada momento de seus trabalhos para extrair o melhor possível. Vocês estão desrespeitando cada uma delas com essas briguinhas mesquinhas na pista. Sejam pessoas melhores. Andrew Conner. E assim encerramos então o nosso oitavo vídeo. Oitavo capítulo aqui no Break.2 do Fórmula 1. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E me segue aí nas redes sociais. Como sempre está tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.